E aí, meus amores, tudo bem, gente linda? Bom, hoje eu resolvi trazer aqui uma explicação pra vocês que tem me pedido direto! Então eu não poderia deixar de vir aqui, né, passar todos os detalhes pra vocês. Mas antes de começar a falar tudo pra vocês, explicar, porque eu sei que depois dessa explicação vocês não vão ter dúvida, tá? Eu acho que eu expliquei mal, né? Mas, vim aqui poder deixar tudo limpo aí pra vocês conseguirem fazer essa receita maravilhosa que vai dar super certo. Antes de tudo isso, você que é novo por aqui, se inscreve no canal, ative o sino de notificação, assiste os vídeos anteriores. Gente, me ajuda! Tô ajudando vocês, então me ajudem também. Assistindo os vídeos anteriores, tal, os vlogs, tem receitas. Tem outra receita, tanto essa daqui de estria, tanto também de clareamento de axila, tanto também de clareamento do meio das pernas. Então faça esse favor, ajuda a amiga aqui. Então partiu, vamos pra esse vídeo aí maravilhoso que vocês já estavam esperando muito. Esse vídeo vai ser mega rápido, tá bom? É só mesmo explicação pra como vocês vão fazer essa receita, porque tem muita gente com dúvidas, tá? Então vamos lá e assista o vídeo até o final, pra depois você dizer que não entendeu e que não deu certo. Tô de olho, hein? Tô de olho. Assiste o vídeo até o final. Bom, meus amores, como é que funciona essa receita, tá? É uma receita super simples, tá? Não precisa de muita coisa. Como eu falei pra vocês, só precisa do óleo de cozinha e de uma esfoliação, tá? Tainá, tem que fazer esfoliação todo dia, gente? Tem que fazer esfoliação todo dia. Ah, por que tem que fazer esfoliação todo dia? Porque eu fiz esfoliação todo dia e deu certo dessa forma, tá bom? Tem muita gente me perguntando também, dá certo com óleo de coco, com óleo de amêndoas, com óleo de não sei o quê, óleo de não sei aquela gente? Vocês só vão saber se vocês testarem, porque a única coisa que eu testei foi com óleo de cozinha. Peguei o óleo mais barato da prateleira do mercado. Calma. Respira. Peguei o óleo mais barato da prateleira do mercado e foi o que eu usei, entendeu? Então pra mim deu certo assim. Como que é o procedimento? Procedimento super simples, tá? Ah, pode fazer de manhã, pode fazer de tarde? Sim, tá? De no mínimo 4 horas, aí você deixa o óleo agindo na sua pele. Mas como que você vai fazer e como que eu fiz, tá? E quanto tempo que eu adquiri o resultado que vocês estão vendo, que eu vou deixar aqui, tá? E também vou deixar na capa do vídeo. Gente, olha só, né? Eu me peguei olhando pra cá, pra mim. Só que eu não tô acostumada a gravar muito com o celular. Eu tô gravando com o celular, tô acostumada a gravar com câmera. Então o celular, o olho dele é aqui, pra mim olhar pra vocês. Só que de vez em quando eu tô olhando pra mim. Então vai ficar meio confuso assim. Mas vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, como que eu fazia? Como que eu fazia? Eu vou falar como que eu fazia pra depois falar como que vocês podem fazer, tá? Eu fazia da seguinte forma. Todo dia à noite, eu sempre tomo banho pra dormir. Não sei vocês, mas eu não consigo dormir sem tomar banho. Então eu pegava a minha esponja, que é essa esponja aqui, tá? E passava o sabonete líquido da Lux, que é o que eu uso. Entendeu? E fazia esfoliação. Esfoliação precisa ser necessariamente com essa esponja? Não, meus amores. Vocês podem fazer esfoliação com o que vocês quiserem, com o que vocês têm em casa. No entanto, que seja ação esfoliante. Sabonete esfoliante, essa bucha, pente, bucha vegetal, açúcar com creme. Ah, tá indo aqui creme. Qualquer creme. Se for de corpo, melhor ainda. Mas que tenha ação esfoliante. Por quê? Essa ação esfoliante, quando a gente esfolia a pele, ela ativa a circulação sanguínea dentre as estrias. Então é isso que vai fazer o óleo ajudar a clarear essas estrias e acabar com elas, tá? Então o que eu fazia? Eu fazia esfoliação. Por quanto tempo, Tainá, você fazia esfoliação? Gente, eu fazia esfoliação até eu ver que a minha região, não vou mostrar aqui pra vocês, porque o YouTube está me dando uns baques, entendeu? Então, na região, vou mostrar aqui. Eu esfoliava a região, esfoliava, esfoliava, e às vezes com força, tá? Até eu ver que a região ficou meio avermelhada, meio roxinha, entendeu? E as estrias, ela acaba soltando um pouco pra fora. Depois disso, eu esfoliava, tomava banho normal, me enxugava, e na hora de dormir, eu vinha com óleo, passava o óleo, assim como se fosse um óleo corporal. Um óleo corporal qualquer aí, que eu nem lembro mais o nome. Passa na região como se você estivesse hidratando a pele. Passou na região, você vai deixar o óleo. No outro dia, lógico, você vai acordar, parece que a pele absorveu o óleo, né? Então já não vai ter mais. Aí você lava a região pra tirar o excesso, né, do óleo. Ah, tá aí na roupa fica com cheiro de óleo. Se você encharcar ela demais, encharcar a região com óleo, vai ficar impregnado e o cheiro muito forte. Não precisa necessariamente você fazer isso. Separa uma, tipo que um lençol, dobra ele em quatro, coloca por cima na parte onde você deita, entendeu? Se for a região do glúteo, bota uma bermudinha mais confortável, onde você vai conseguir passar o óleo, e ela vai ficar por cima, né, protegendo aquela região pra não ficar arrastando nos lençóis. Então é isso. Nos seios é a mesma coisa. Ah, gente, nas costas, na região das costas também é a mesma coisa, tá? Tainá, eu posso fazer durante o dia? Sim, você vai fazer o mesmo processo. Só que é lógico que você não vai deixar durante o dia todo. Se você puder deixar durante o dia todo, até a pele absorver o óleo, pode. Mas no mínimo que você deixe ele na pele por quatro horas, tá? Então vamos lá. Você vai esfoliar a pele na hora do banho, né? Vai se secar e com a pele seca, você vai passar o óleo como hidratante. Tainá, por quanto tempo você obteve esse resultado? Gente, eu comecei a ver diferença, mais ou menos, com umas três semanas de uso, eu já comecei a ver muita diferença. Mas eu obtive o resultado que eu tenho hoje, né, por dois meses. Não ficou melhor, como vocês podem ver na foto anterior, eu volto um pouquinho, volto aí, aproxima um pouco, pausa, tira um print e aproxima. Você ainda consegue ver elas ali, bem clarinha, mas é quase imperceptível. Você quase não nota. Então é algo que eu tô super de boa. Apesar que, se eu tivesse continuado, eu creio que eu iria acabar com todas elas. Só que, gente, cansa. Fala a verdade, não dá uma canseira você fazer isso. Aquela rotina que não muda. Pelo menos me cansa. A gente fica de saco cheio e acaba aí parando. Essa é a verdade, tá? Mas se vocês já gostaram aí de todas essas instruções, não é possível que você não vá conseguir fazer. E pessoa que não está tendo resultado, não está tendo resultado com essa receitinha. Ou a sua pele tem alguma coisa diferente, porque tem muitas pessoas que fizeram, deram muito certo. Não só aqui no YouTube eles vieram comentar, como lá também no meu Instagram. Vieram falar pra mim, ah, obrigado pela receita, deu muito certo. E realmente dá certo. Não é possível, né? Que são poucas pessoas que não têm um resultado. Porque, literalmente, dá muito certo. Pode fazer, confia, tá? E se você tiver alguma dúvida, vai aí nos comentários, vê as pessoas que fizeram deu certo. Tenta entrar em contato com elas, tanto por aqui, quanto no Instagram. Perguntar o que elas podem ter feito, que deu certo pra elas. Talvez ela fez alguma coisa de diferente, que pode dar certo pra você também. Tá bom? Se gostou dessa dica totalmente esmiuçada, deixa muito like, tá bom? Por favor, ajuda a amiga aqui. Deixa seu comentário também, tá? Se você vai fazer, ou se você fez, deu certo. Se você fez, não deu certo. O que você pode ter feito de errado. Se você fez alguma coisa de errado, deixa aqui nos comentários pra mim saber. E ajudar as novas amigas que vão entrando aqui pra saber referente a essa dica maravilhosa, tá? Se vocês quiserem explicação também sobre os outros vídeos meu, meu, é, meu, que eu falei sobre clareamento de axilas, sobre clareamento dos meios das pernas. Nossa, tem coisa que é difícil de falar, meu Deus. Deixa aqui nos comentários pra mim saber também que você quer uma explicação melhor, tá? Que eu vou vir aqui explicar. E você que é novo, não esquece de se inscrever, ativar o sino de notificação. E, por favor, assista os vídeos anteriores, tá? Não assiste só o vídeo de dicas, não assiste meus vlogs também, que eu te olho em você. Me ajuda aí, que eu também ajudo vocês. Estou querendo trazer mais dicas, estou, gente. Mas essa dica requer tempo. Você precisa testar pra poder trazer vocês. Então, por isso que eu nem sempre trago dicas. É complication. Mas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative o sino de notificação, compartilhe com as amigas e me segue lá no Instagram. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Ainda tô rouca, tá? Valeu! Tchau!